Música O desfile nada mais é do que uma amostra do portfólio de genética que a BS tem a nos oferecer. E cada ano que passa a gente se surpreende não só pela inovação da empresa com informações de desempenho da avaliação genética, mas também de informações de preenso em ATF, mas a gente se surpreende com as soluções genéticas que a empresa vem trazendo para a gente, na parte de embriões, na parte de sêmen, tanto para quem faz seleção, no caso específico aqui do Nelore, quanto para quem faz o uso comercial dessa genética. Música Hoje a gente teve aqui dois touros da Tulipa, um é o Valentino Tul, que foi o touro seipe mais valorizado do ano passado, que foi adquirido aqui pela ABS. E logo depois do Valentino a gente teve o Rogato, o Rogato é um touro da geração do Carimbo 2009, um touro que ano a ano vem entrando mais filhos no sumário e todo ano ele vem subindo. Eu gostei muito, eu vi um autorama muito bem avaliado de números, muito bom de fenótipo, achei muita harmonia no desfile e um padrão só de animais, todos com muito boas qualidades. Olha, sem dúvida o desfile é uma oportunidade que a gente tem, a turma da produção, de mostrar para a equipe que está de fora um pouco do nosso trabalho, do dia a dia, do cuidado que a gente tem com os animais, né, do toalete, do carinho, da nutrição, da equipe de manejo, que tem um trabalho fantástico aqui dentro, né, e sem dúvida mostrar para o mercado as melhores opções de genética de touros que a gente trabalha aqui dentro e que a gente cuida tão bem para que isso aconteça. É, assim, a gente é um cliente ABS, né, mas no desfile foi a primeira vez que a gente veio, pelo convite do Rodrigo, da Tulipa, nós somos clientes dele, e assim, acho que é interessante a gente estar olhando e até tendo um comparativo entre os criadores, né, para a gente poder fazer a nossa escolha para poder usar o sêmen certo na hora certa. O desfile foi muito bom, né, a ABS vem melhorando a bateria todo ano, foi sensacional a apresentação dos touros, os touros muito consistentes, com números muito bons, eu gostei muito do desfile. Acaba atraindo grande parte dos criadores do Brasil, que fazem melhoramento genético, e vocês estão de parabéns, assim, a ABS virou um acontecimento da Expo Genético, desfile de toda a ABS. A Bíblia é um acontecimento da Expo Genético, desfile de toda a ABS.